Hoje eu estou com dois jovens aqui na TV Direta, o Douglas Gregg e o André Alpinheiro, falam jovens que eles tem uma cara de bem jovens mesmo e o espírito jovem. E eles vão fazer uma live esse final de semana, neste domingo, e eles vão cada um contar como será o trabalho, nós vamos passar um making of de como está sendo montado na Fazenda Buracão, e é uma live muito bacana de músicos, de evangelização. Bom, vou deixar para os dois falarem e fazer o convite para vocês, que vai ser neste domingo, já se prepara que eu tenho certeza que este domingo vai ser diferente. Primeiramente quero agradecer a TVD Notícias, agradecer o pessoal da TV Direta, a Cida, por nos abrir essa porta e estar entrando no lar, na casa de cada cidadão mocoquense. E a gente, como a APEN, Associação dos Pastores em Mococa, a gente está se apresentando aqui e querendo convidar o povo de Mococa, todo cristão de Mococa, a estar participando de uma live que vai ser transmitida pelas páginas da APEN. A gente vai transmitir uma live com todas as bandas das igrejas evangélicas em Mococa. E além das bandas, a gente vai ter um momento, uns cinco minutos com vários pastores que trouxeram a palavra. Então, hoje a gente está vindo aqui no TVD para transmitir essa mensagem e fazer esse convite para você, amigo, cristão, que pensa em Deus, que busca Deus para estar participando conosco. E nessa live a gente vai ter um momento especial, você vai poder interagir conosco, vai ter sorteio, e o Adriel vai estar passando mais disso para a gente. Desde já eu deixo meu agradecimento a todos os cidadãos de Mococa que contam aí com o nosso apoio, com a nossa ajuda e que nos apoiaram nessa live. Então, quero deixar o convite e já, desde já, o agradecimento a todos. Essa ideia que a gente teve foi para unir as igrejas evangélicas aqui de Mococa, para desenvolver esse projeto de passar uma mensagem de paz, de tranquilidade, e também que pode contar com a gente. Agradecer ao pastor Douglas, que já esteve falando aqui também com a gente. Agradecer à PEM pelo apoio que teve de desenvolver todo esse projeto. Agradecer também a cada um que participou, que esteve envolvido nesse projeto. Agradecer à agência Anchor também, que nos ajudou a estar produzindo essa live no domingo. Então, espero vocês domingo, às 4 horas da tarde, curta a nossa página. Espero vocês assistirem a nossa transmissão lá.